Fala galera da Doze Intes Brasil, trazendo mais um clássico aqui pra vocês, disco em estado de novo, Red Flag, esse aqui é o que tem o rótulo diferente, o rótulo é igual do Bardot, ok? E hoje a gente também vai destacar uma versão diferente aqui pra vocês, da versão que todo mundo toca. O outro lado tem aquela versão normal que todo mundo toca, e essa aqui é a versão diferente. Essa versão é bem legal, hein? Capa original com sticker disponível na Doze Intes Brasil.